Oi pessoal, meu nome é Luísa, bem vindos ao meu canal Hoje eu vou abrir uma local fat pop e vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, então vamos lá Aqui uma estrelinha e uma bateria E aí 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 Tchau, tchau. Esses sapatinhos douradinhos. Que linda madeira. Azul, dourado e preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.